Música Como o céu controla, eu chamo a rei, distante do Senhor Quebrei o lar dos altos, Deus salva o meu pecador Foi na cruz, foi na cruz, em que ao fim percebi Meu pecado recaiu em Jesus Foi então, pela fé, que meus olhos abri Que prazer sinto agora em sua luz Do grande amor, sem para ouvir O amor do meu Senhor Orei e o sonho em tal momento Me fiz e desprezei a luz Foi na cruz, foi na cruz, em que ao fim percebi Meu pecado recaiu em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Em que ao fim percebi Meu pecado recaiu em Jesus Jesus Foi então, pela fé, que meus olhos abri Que prazer sinto agora em sua luz Amém 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 Amém